Fala aí galera, seguinte, o foil que eu tenho pra falar pra vocês hoje, ele é tão grande que não cabe nem aqui na tela Vou ter que dar alguns passos pra trás aqui ó, pra caber, vamos lá aqui, pronto, tá aqui galera A 1110, essa asa High Aspect da SabFoil, é sobre ela que nós vamos falar hoje, comparar com a W1000 Falar pra quem é essa asa indicada, as minhas impressões sobre elas, compartilhar imagens aí dos veículos que a gente fez Então vamos lá galera, vamos falar aqui sobre essa espada Jedi, você pode até ser um Jedi aí ó Com essa espada aqui, porque a bicha é larga, tem aqui 1 metro e 11 centímetros, ou 1 metro, é 1 metro e 11 Eu sou meio ruim de matemática, mas eu acho que é isso mesmo que ela tem aqui São 1010 milímetros de span, o que é o span é a medida aqui de ponta a ponta E o que torna ela uma asa High Aspect, e ela tem uma relação de aspecto aí de 10.4, né Que comparado aqui com a nossa W1000, que a W1000 tem 10.1 Também é uma asa bem High Aspect, mas não tanto quanto aqui a 1110, né Vocês conseguem ver bem aí a diferença entre um e a outra, né É, assim, aparentemente aqui vocês não estão vendo muita diferença Mas na água, no sentimento aqui, no velejo em si, há uma diferença legal E aqui também quando você coloca os perfis delas, você vê que a W1000, que é a de baixo aqui É um pouco mais curvada, enquanto essa aqui é uma asa mais plana, né Então tem aí uma diferença legal também nessa questão do design aqui Vou colocar aqui a W1000 em cima dela aqui, você consegue ver, ó Tem essa curvabilidadezinha aqui Enquanto essa daqui é bem mais plana, né A 1110 é bem mais plana Então mostra a diferença entre essas duas espadas aqui no lineup da SAB, né Quando se trata de diferenças na água mesmo em si Essa 1110 aqui você vai ter bem mais glide Então é óbvio que você vai ter mais glide, porque você tem mais área, né Então você tem aqui 19% a mais de área 19.5% se quiser ser precioso A mais de área nessa asa aqui O que vai transmitir mais glide, né Mais tempo no glide e também um pump mais efetivo, né Quando você faz o movimento de pump com essa asa aqui Ela realmente tem uma projeção aí horizontal aí bem bacana também Que é muito legal, né Essa daqui também é excelente no pump Entretanto um pouco mais difícil de você conseguir um pump efetivo com ela E pra raizas mais leves ela até que funciona melhor Mas essa aqui não Essa aqui realmente é a rainha do glide Ela é uma asa que realmente faz toda a diferença Essa 1110, né E a questão de curvas A mil ganha, né A mil vai ser bem melhor nas curvas Por ter menos span, né São 11 centímetros a menos aí de span Ou seja, de largura de uma ponta a outra, né Então você pode colocar aqui, ó Ponta a ponta Olha só Quanto é que sobra aqui do meu lado direito aqui Na 1110, né Ela é bem mais larga E isso tem um preço Tem uma diferença aí Que é a questão das curvas, né Não é que você não possa fazer curvas na 1110 Você vai conseguir sim Fazer curvas legais com ela Só que não Com a mesma facilidade que você faria na W1000 Ou na W800, por exemplo, né Que são asas aí Que tem uma facilidade de curvas já maior, né A SabFoy eu recomendo essa asa aqui Pra você que quer andar com pump, né Ou seja, dock start também é muito bom Várias pessoas aí que tem experiência com isso fazem Eu não faço porque eu não sei Então eu não vou nem ter nenhuma imagem fazendo Mas a SabFoy eu recomendo pra isso E ela realmente é uma asa que vai performar legal pra dock start Por ter um pump muito bom Um pump muito efetivo E um pump leve, né Você pode até pensar, por exemplo A 1100, por exemplo Que é uma asa bem maior, né Com 2100 centímetros quadrados de área Teria um pump melhor que ela Não tem É muito mais pesado Cansa muito mais a perna E não é tão efetivo E tão preciso quanto essa daqui Muito mais fácil fazer pump nessa asa aqui, né Então ela é muito legal aí pra dock start Pra essa galera que quer fazer isso aí, né E pump também Tollwing eu já não recomendaria A SabFoy também não recomenda pra Tollwing Nem surf e foil Porque ela tem muito spam Ela não fica tão legal pra isso, né Mas pra wing, race, pump e free ride Você vai gostar demais Se você é aquele cara que gosta de pegar A mínima marola lá no outside E vir até a beira com essa asa Que você vai conseguir E você vai gostar demais Eu tive várias viagens aí Interestelares aí nos meus velejos Com essa asa Porque justamente ela tem essa característica De pump muito fácil Pra você conectar uma próxima onda que tá perto Quanto também muito glide Então se você entra numa onda E ela tá ali na onda Que tem o mínimo de energia possível Você vai andar até a beira Você vai até quando cansar Tanto que eu sempre fazia meus reels, né Com a W1000, por exemplo E às vezes eu tinha que colocar slow motion Pra poder o vídeo completar um minuto ali E eu ter mais tempo de glide, né Porque às vezes eu não conseguia mais do que 30 segundos de glide Enquanto com essa aqui eu consigo 2, 3 minutos fácil Fácil, fácil, fácil E se você tiver experiência Você consegue ir até o infinito, né Eu tenho um amigo Carlos Firmeza Que ele vai participar desse vídeo também Vai trazer a opinião dele Mais tarde aqui pra vocês E eu até publiquei um vídeo recente Que eu vou colocar aqui nos cards Vocês podem assistir depois E na descrição também Ele andou Eu filmei mais de 8 minutos Ele andando sem parar com essa asa Sem utilizar o Wind Somente conectando asas Claro, somente conectando ondulações, né Claro que os créditos não são todos da asa Os créditos são dele Porque ele tá treinando bastante Tá estudando bastante sobre o da Wind Tem bastante experiência Com o da Wind Sabe conectar as ondas Sabe fazer uma leitura do mar ali Pra conseguir tirar o melhor proveito Mas ele somando com o equipamento Dessa qualidade aqui Desse padrão Ele fez miséria mesmo, né Então ele andou pra caramba E depois eu vou Dar uma participação especial Onde ele traz a opinião dele aqui pra vocês Que eu gravei logo após ele ter testado, né Se vocês quiserem assistir o vídeo Lá tá na íntegra A gente não fez nenhum corte Justamente pra poder passar toda a ideia Do que é um da Wind Sem utilizar o Wing, né Se alguém tivesse alguém ali Pra poder pegar o Wing dele Ele podia largar aquele Wing pra trás E ele iria andar aí Seus 5km mais ou menos aí Tranquilamente Sem utilizar o Wing Porque ele ia usar só o glide Dessa asa Conectando ondulações Então pra isso Ela é fantástica também Então a asa é muito massa Com relação a isso Pra da Wind Com certeza se você estiver buscando aí Essa asa aí Que pra da Wind Pra glide Pra um passeio free ride Legal, confortável Você vai gostar dessa asa Ela é muito estável também Pessoal Muito estável mesmo Então você Uma vez que tá andando com ela Você não sente nenhum tipo de estabilidade Inclusive A questão do respiro dela Por exemplo Ela respirar a asa E se desestabilizar Ela não tem quase nada Eu cheguei em um velejo Um pedaço de plástico Enganchou aqui nessa asa Ficou preso aqui na ponta E tava dando arrasto Foi o que eu fiz Eu fiz uma curva Onde eu tirei A ponta dela aqui Uns 15 centímetros Dentro da água O plástico saiu E eu voltei de novo pra água E continuo andando Sem nenhum tipo de instabilidade Outras asas Principalmente aquelas Que tem aquelas pontas Viradas pra baixo Que chama de wingtips Elas geralmente Elas vão respirar Acho que é Breathing Eu não sei qual é o nome Do termo pra isso Nem sei se é respirar Mas é quando Basicamente é quando o ar Entra pela asa Pelo folio E ele corre aqui Sobe pelo mastro E desestabiliza E você acaba caindo Então ela é muito boa Com relação a isso aqui E o que me deixou Muito feliz também Durante os meus testes Com ela Questão da construção dela A construção é da SabFoy Não é a construção Mais rígida A construção indestrutiva Que você pode tacar Em cima de uma pedra E quem vai quebrar é a pedra Não Se você tacar na pedra Quem vai quebrar é o seu folio Pode ter certeza disso Ele é muito fino É muito frágil É muito invernizado É muito bonito Mas tudo isso Eles fizeram Pra você ter O máximo de performance possível Isso aqui é como se fosse Uma gilete na água Sem arrasto nenhum Uma coisa mais suave Mais lisa Mais bacana possível De você andar Agora claro Você sabe que tem pedra No seu pico Você sabe que está raso Você não arrisca tanto Que você não vai ter prejuízo E não vai quebrar Isso aqui se andar na água Não se acaba nunca Só andando na água Não se acaba nunca Vai se acabar se você Bater em pedra E se você bater em pedra Porque você Às vezes é acidente Claro Mas muitas vezes É meio que irresponsabilidade Então eu considero É uma construção boa Maravilhosa aqui Que é o Asp V2 Tamanho 6 Que tem um power legal Pro meu tamanho Eu tenho 84kg Então eu preciso de power Então eu não vou conseguir Andar com wing menor Nesses ventos mais marginais Mas o low end dela É incrível Comparado aqui Com a nossa amiga 1000 a 1000 Mesmo com esse wing 6 Maravilhoso aqui Da Alzone Eu preciso de pelo menos 15 nós Para estar decolando Confortável nessa asa aqui Enquanto essa aqui Com 13 nós Eu decolei confortavelmente Possivelmente eu decolo Até com 10 Com um pouco de esforço E pump E técnica Então ela tem um low end Muito legal E o high end E o top end Ou seja A velocidade máxima de vento Que eu posso usar ela E eu não cheguei a testar ainda Nada mais do que 20 nós Mas em 20 nós Ela fica super confortável Porque o que acontece Quando o vento está muito forte Principalmente se você estiver Utilizando um wing grande Se você tem uma asa Que tem muito arrasto Você fica com um wing Muito mais pesado na sua mão É como se você estivesse correndo Arrastando aquelas bolas De presidiário Que a gente via nos filmes americanos Pronto É mais ou menos isso Enquanto que isso aqui Como é uma gilete na água Ela corta muito liso Então reduz muito o arrasto E consequentemente Reduz o peso na sua mão E você estando utilizando Por exemplo Um wing 6 Esse aqui Mesmo com 20 nós Você vai estar over É claro Mas você não vai estar Tão cansado Quanto você estaria Se você estivesse com uma asa Gordona muito grande Muito pesada Com muito arrasto Que não é o caso dessa asa aqui Então é isso E agora eu vou passar a palavra Para o meu amigo Carlos Firmeza Que a gente testou ela Junto lá no Cumbuca Eu fiz algumas imagens dele De drone Algumas imagens aí Com o wing também E vocês vão vendo aí A opinião dele Enquanto eu vou mostrando também Algumas imagens aí Do Dow Indie Que ele fez com essa asa também W1110 Então vamos lá Fala aí Firmeza Cara Show de bola Foi o doachão do foil aí Foi o Dow Indie mais confortável Que eu já fiz Marquei no relógio 4km descendo Enfilmado hein Eu já tinha treinado Com a 1.000 né Eu já estava fazendo Down Indie direto com a 1.000 Mas quando eu usei essa aqui Eu vi que ela tem um lift Muito maior do que a 1.000 Você consegue se manter No glide Mais confortável Entre uma andulação e outra Quando ela passa Você consegue Chegar na de trás Com muita facilidade No pump O pump dela É com a mesma velocidade Da 1.000 Só que você Sente mais o lift do pump Então é mais confortável Irado Não cansei nada Consegui descer As ondulações também Hoje ajudaram Estavam ondulações boas Mas estava rolando mesmo né Estava Estava levantando o mato Cara E dava para conectar E dava para cavar Para os dois lados Consegui fazer curvas Só que curva mais aberta Essa foi a grande diferença Que eu vi para a 1.000 Também Porque a 1.000 Você consegue Mesmo que ela tenha O span dela De um metro Você consegue fazer curvas nela Sim Então tu acha que As curvas que não é tão boas Ela limita um pouco Eu precisei acostumar Porque tipo assim Não é inclinar Jogar a pressão Na ponta do dedo Que ela vai Não Você tem que Sentir a asa Ver Como que ela se comporta Na curva Não é tão automático Como uma 1.800 Uma 1.000 Por exemplo Então acho que Quem é o tipo de cliente Que gostaria de comprar essa asa Quem é a pessoa ideal para ele O cara que está buscando o que Acho que eu O cara que Quer fazer o downwind De wing Confortável Sem cansar A 1.000 Ela é interessante Mas ela ainda precisa De uma pressãozinha Do wing De vez em quando Essa daqui Você pode esquecer o wing Você consegue descer De uma forma confortável Um downwind mais longo Eu filmei no drone Não vai caber no vídeo Porque enfim Não dá para a gente colocar O drone foi embora Eu continuei Estar a extrair o máximo Dessas asas Que eu acho que tem potencial Valeu 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 firmeza Pela participação Então voltando aqui agora Galera Eu vou fazer uma pergunta Aqui que eu vou deixar A resposta para vocês Se vale a pena ter Essas duas asas no Kiver Ou se o ideal É você ter uma delas E na minha opinião Você pode ter as duas Se você tiver o orçamento Para isso Tanto a 1.000 Quanto a 11.10 São asas excelentes Que pode haver Um diferencial entre elas Principalmente se a onda Estiver um pouquinho maior Você vai de 1.000 Se o vento estiver Um pouquinho mais forte Você pode ir de 1.000 Mas também não é nada Que você não possa fazer Com essa daqui Agora Praticamente tudo Que você faz com a 1.000 Você faz com a 11.10 Mas nem tudo Que você faz com a 11.10 Você faz com a 1.000 Então na minha opinião A 11.10 seria Uma asa mais completa E uma asa Que traria mais vantagens Para você ter ela no Kiver E eu manteria Somente a 11.10 no Kiver Que vai ser isso Que eu vou fazer Eu não vou ficar com as duas Eu prefiro ter Apenas essa daqui No meu Kiver Que eu acho Que vai ser mais vantagem Para mim também E galera Era isso Queria compartilhar Com vocês ainda mais Uma novidade ainda Que é A nossa parceria Com a Ozone Brasil Então Nós estamos com a parceria Com a Ozone Brasil Onde está lá Na loja No meu site Todos os equipamentos Da Ozone Você pode ter acesso Inclusive aos valores De um wing maravilhoso Como esse aqui Como o Asp Que eu utilizo E com preço super legal Equipamentos premium mesmo Eu fiquei muito surpreso Com o equipamento da Ozone Cheguei a usar Por exemplo agora Estou testando o Enduro Que é um kite deles Que nem é para Lightwind Eu cheguei a velejar com ele Com sete nós Vocês podem ver aí Agora essas imagens Que a gente fez O velejo realmente Deu certo com esse kite E todos eles estão Com preço muito especial E você pode comprar Diretamente com o distribuidor Oficial da Ozone no Brasil Que é o Graziano Nosso parceiro Que inclusive Também é representante Da Sábio Foio Que nos mandou gentilmente Essas asas aqui Para a gente testar E eu aproveito até Para deixar o meu agradecimento Para ele Que é um cara fantástico Que a gente está trabalhando junto E que eu tenho muito prazer De ajudar ele E de ser ajudado por ele também A ter acesso A esses equipamentos Incríveis aqui Tanto da Sábio Foio Quanto da Ozone Então eu vou colocar o link Na descrição Com todos os equipamentos Que eu estou utilizando agora Você pode dar uma olhada Lá nos valores E adiciona no carrinho Lá no próprio site Depois que você está Com o seu pedido pronto Você clica no botão Lá no carrinho De enviar o pedido Pelo WhatsApp O pedido vai diretamente Para o Graziano Que é o nosso Distribuidor oficial Da Ozone Da Sábio Foio No Brasil E você pode negociar Com ele e os valores E enfim Formas de pagamento E tudo mais Então galera Era isso O recado Clique aí No link da loja Também E a gente se vê Em breve No próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe aquele joinha Para ajudar o canal E comente as suas opiniões Se você quer usar Essa asa também Você pode falar Com o Graziano De repente a gente Agiliza um teste Para você fazer o teste dela E é isso Basicamente era isso Obrigado pela tua atenção E a gente se vê No próximo vídeo Falou Tchau Tchau